O que é o Budista? O que é o Budista? O Budista é o Budista. Uma vez, eu estava recebendo ensinamentos na Índia com um dos meus mestres, Geshe Thubterinchin, meu principal mestre de filosofia. Tinha uns 70, 80 monges, assim, na sala onde ele ensinava, lotada. Aí ele me fez uma pergunta, quem aqui é Budista? Meio óbvia a resposta, né? Todos monges seguindo ensinamentos avançados sobre o Budismo e tal. Ele olhou e falou, eu não sei se eu sou. A gente ficou olhando, sabendo como assim. Aí ele disse, ser budista não quer dizer fazer parte do grupo budista. Não quer dizer ter o denominador eu sou budista. Ser budista quer dizer verdadeiramente seguir em nossas ações do nosso dia a dia os ensinamentos de Buda. Mudar o nosso paradigma. Receber os ensinamentos e colocá-los em prática profundamente no nosso dia a dia. O termo tradicional que ele usou naquele momento era tomar refúgio em Buda Dharmi Sanga. Tomar refúgio é reconhecer o sofrimento e as causas do sofrimento, querer profundamente sair do próprio sofrimento, reconhecendo que as causas do sofrimento são a ignorância, o apego, a inveja, o ciúmes, as nossas ações não virtuosas. Reconhecer que para sair disso existe um caminho que Buda me mostrou e colocando isso em prática eu posso sair do sofrimento. Então eu vou tomar refúgio, vou pedir ajuda nesse caminho, vou pedir ajuda para Buda que me mostra o caminho, vou pedir ajuda para o Dharma que é o caminho que eu vou seguir, vou pedir ajuda para Sanga que é a comunidade espiritual que vai me ajudar durante esse processo. isso é tomar refúgio. Uma pessoa se torna budista no momento no qual ela toma refúgio, ou seja, no momento no qual ela deseja profundamente sair do ciclo de sofrimento e encontra nos ensinamentos de Buda o caminho para realizar isso e coloque isso em prática. Esse é o momento no qual ela se torna verdadeiramente budista. De um ponto de vista bem prático, não existe uma cerimônia para ser budista, não existe a carteirinha do budista. Então você vai dizer, eu sou budista, porque eu me visto assim, eu tenho a carteirinha assim. Existem várias abordagens do budismo. Existem ensinamentos e mestres que têm uma abordagem mais formal, onde você vai ter, muito bem, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, primeiro você estuda isso, depois você estuda isso, que é uma abordagem que eu tenho um grande respeito. E tem uma abordagem que Lama Ganchen transmite também, que é aquela que eu recebi, que eu tento transmitir, que é uma abordagem principalmente de coração. Primeiro se cria uma conexão no qual a gente sente, na verdade, que aquilo onde a gente toma refúgio no nosso dia a dia não sustenta mais. Ou seja, os bens materiais, os prazeres sensoriais, o poder, etc. Tem uma hora que a gente sente que a nossa vida precisa de algo mais. E a gente reconhece que esse algo mais é o nosso processo interior de desenvolver harmonia, satisfação, equilíbrio, paz. E que é possível isso através de um caminho que nos podem transmitir, como no budismo. Então o budismo, a gente começa a entrar no budismo no momento no qual a gente começa a seguir e fazer os nossos passos dentro desse caminho. Ou seja, a pegar os ensinamentos, escutar os ensinamentos, ler, fazer as meditações como um meio para se tornar uma pessoa melhor interiormente. É assim que a gente começa verdadeiramente a praticar o budismo. Fora isso, existem vários termos que a gente vai aprender, conceitos que a gente vai aprender. O budismo é extremamente vasto e profundo. Então não é uma coisa que, ah, me tornei budista, pronto, acabou. Existe um processo de aprendizado. Então o caminho é feito em três partes, que é aprender, compreender e meditar, para então realizar. Então primeiro eu vou ter que escutar, ler, depois eu vou ter que refletir, compreender, depois eu vou ter que meditar, criar familiaridade com aquele conceito até que ele faça parte de mim, até que eu mude a minha visão de mundo e eu seja aquele conceito e não mais apenas um conceito sobre o qual eu penso. Então esse é o processo dentro do budismo. Mas eu acredito que o primeiro passo importante para a gente seguir o caminho que Buda nos mostrou é criar a conexão com o mestre, a quem que possa nos guiar de uma forma correta nesse caminho. Obrigado. 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 Obrigado.